Essa campanha já por vários anos ela acontece, justamente agora devido à pandemia ficamos quase três anos sem realizá-la, devido que a gente não estava podendo receber doações e muito menos doar também, devido à propagação do vírus e tudo mais. Agora voltamos aí com tudo, com a nossa campanha do agasalho, contamos com a participação de todos, de todos os autogarsenses aí, que possam nos ajudar, teremos os nossos postos de arrecadações, um deles aqui será aqui o CRAS, que é de fácil acesso para todos, mas cada semana será em um local diferente, para que fique fácil o acesso para que todos possam ajudar. Então peço encarecidamente para todos os autogarsenses aí que tem um coração bom, eu sei disso, eu também sou autogarsense, nascida e criada aqui, peço a todos que quem tiver seu agasalho aí, seu cobertor que não estejam usando mais, mas que estejam em bom estado, em boas condições de uso, vamos compartilhar, vamos ajudar o próximo e fazer o bem sempre é bom, sempre é legal, né, Luiz Otávio? E a gente sempre, como a gente noticiou nas últimas semanas, a gente passou por um frio muito grande e infelizmente isso tende a se repetir nas próximas semanas, por isso que esse gesto de caridade é sempre fundamental. Muito, muito fundamental, né, assim, a gente vê pelas reportagens que não vai acontecer um frio novamente como aquele, né, que ele foi histórico, porém o frio ainda vai continuar, que ainda nem entramos no inverno ainda, né, então assim, tem muita gente que realmente precisa e a gente sempre ajuda como pode mesmo, a gente tem nossos cobertores aqui que a gente ajuda, porém ainda é pouco, ainda é pouco ainda para poder ajudar toda a população, então a gente pede, né, vamos fazer a parceria, toda a família Autogarsense aí, quem puder ajudar, estamos aqui, se estiver andando, viajando, carregue um cobertor, alguma blusa, um casaco, que não esteja usando mais, que sempre tem algum andarilho, alguém na rua, que não tem, né, condições de comprar, vamos ajudar o próximo. Então essa é a nossa campanha, a gente conta com a parceria de todos vocês e obrigada à TV por estar sempre nos abraçando, abraçando essas causas aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada a todos vocês.